Foi apostar na internet porque o seu pedido de namoro na TV viralizou? Aliás, vocês, a Pauline, você combinaram, né? Porque a gente tá curioso. Não, na abertura, o Rodrigo, 25 anos de jornalismo e tudo, inclusive, e foi pedido na TV. Eu falei, ah, mas é, e viralizou. Isso tá no seu currículo, afinal de contas. Viralizou, viralizou, viralizou. Não, muita gente acha... Eu recebi a mensagem, vocês vão colocar a imagem, eu fico muito feliz. Ah, eu não me devo falar uma coisa. Então, eu achei que você não se sentiu muito à vontade. A gente comentou aqui no Morning, eu falei, nossa, mas me pareceu uma coisa meio que... Ela não gostou muito, você podia ser de outro jeito, conta. Eu gostei, eu gostei que, assim, em toda a minha história, não foi uma história de exposição com relação a relacionamento. Eu fui casada há 10 anos. Se você puxar um Google de mim, você não tem imagens minhas... Eu tenho imagens do meu ex-marido, talvez com um namorado, e só... Eu não tenho imagens muito com homens. Porque minha pegada sempre foi profissional, tem a exposição da mulher, mas não tem a exposição do relacionamento. E aí, isso começou público já. E eu achei lindo, e todo mundo achou lindo, me pegou de surpresa, mas assim... Pô, a gente podia pôr essa cena aí, Bruno, a gente não conseguiu. Não, já está colocando, mas eu... Mas essa daí, essa que está passando agora, da alôzinha... Ah, ali, ali, isso é sério. Então, foi bonito, é que assim, relacionamento... O que está escrito na lousa, né? O que está escrito na lousa, né? O que está escrito na lousa, porque... Não, porque, meu ex-morado, ele é educador financeiro, e ele estava lá ensinando um X de... Eu não me lembro direito o que ele estava ensinando, mas tinha a lousa com a alôzinha. Posso pedir uma licença? Pode. Volta um pouquinho aí, Bruno, para o momento crucial ali. Você consegue... Olha lá, olha lá. Ai, gente, vocês estão... Olha lá, olha lá. É o que? É a... Eu quero saber se você quer namorar comigo. Vou na Dark aqui, né? Vocês estão me colocando na polícia. Isso é sério. Ah, mas isso é fofo. Ah, foi muito fofo. Peraí, peraí que eu preciso ficar calma, é calma. Ela teve que recapitular, assim, que... Olha o que eu falo agora, olha o que eu falo agora. O professor veio aqui ao programa em maio desse ano e a gente se... Não é comum isso, mas a gente foi almoçar, foi jantar, conversamos sobre finanças, na verdade, sobre planejamento financeiro, vamos ao teatro, ninguém vai entender o que está acontecendo. Já voltou outra vez, como entrevistado, como é... Bom, já deu, né, gente? Já deu isso. Então o namoro terminou, não vou falar por que terminou. Não foi por causa do surubão de Noronha? Foi por conta das questões financeiras. A gente nunca foi pra Noronha. Ai, que pena. Senão eu ia querer detalhes. Mas você está bem? Estou ótima, foi muito difícil. Está na Noronha de novo? Está recuperada? Não, que namoro... A minha vida não sou esse tipo de mulher, assim, ah, sai de um, pega um... Não é que é esse tipo de mulher, você pode fazer o que você quiser. Mas eu preciso de um texto da velha geração, old, entendeu? Não é assim. Pegou, saiu, não sei o quê. Foi difícil esse término, não foi fácil, não foi previsto. Também um monte de gente ficou falando porque eu mandei uma mensagem pro WhatsApp, não era pra ser publicado e foi publicado. E aí foi devastador pra mim. Eu passei uma semana fora do Instagram, foi horrível. E agora, que faz acho que um mês e nem sei quanto, eu já estou, né? Eu peguei, eu estou... É o meu trabalho e sempre fui vista pelo meu trabalho. Eu errei de ficar... Errei, errei. Muita gente falou pra mim, ah, não fica com essa exposição, não fica com exposição. E eu, ah, tudo bem. Ah, que legal. A gente está aqui, as pessoas curtiam. Só que não vou fazer mais isso porque não... Só que não. Não vale a pena o like? Porque não, não vale a pena. Você está pensando mais nisso? Não vale a pena. Eu nem pensava em like. É que as pessoas começaram a interagir. Ai, que legal isso e aquilo. Vocês dois ficam bonitos. Ah, que gostoso. Então assim, daí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Mas hoje, depois de tudo, o pedido foi fofo, o namoro foi maravilhoso, tudo foi lindo. Só que hoje eu vejo que eu não tenho que ter essa exposição. No máximo, olha, posso falar uma coisa errada aqui, que nunca vou fazer. Mas assim, eu pretendo não expor dessa forma porque as pessoas se sentem no direito de também julgarem. Você viveu a experiência e viu que não é o caminho que você quer tomar daqui pra frente. Então agora é meu canal no YouTube, Maria Cândida. Vai lá, Maria Cândida TV no Instagram. Se inscreve. Já se inscreveu, Fefito? Eu já. Já. É isso aí.